É normal essa posição, ele vai tentar fugir, certo? Quando ele chega aqui, normalmente o Carlinho fica no peito a peito. Tô lutando com o Carlinho, tô chegando aqui. A fuga dele, primeiro ele vai tentar ficar de lado pra fugir, né? Primeiro ele vai tentar, isso aqui é uma fuga, porque daqui vai tentar sentar, ficar de frente e fazer a guarda, ou vai ficar em pé, né? Vamos lá, passando no peito a peito. Estou aqui. Tu vai fugir, viu? Fugiu, cara? Pronto. O Carlinho fugiu da posição. Certo? Então é o seguinte, quando ele estiver fugindo, tiver nessa posição aqui, eu já tago o joelho aqui no meio, o meu cotovelo aqui em cima. Joelho no meio, aqui no meio em cima. Certo? Aqui eu vou puxar o cotovelo, pro lado da minha mão, pro lado da minha mão. Tá caindo? Ainda não, vamos entrar aqui, e faço uma churada aqui, ó. Aqui ó. Ali? Puxa. Ele não está esquecendo o pescoço, tudo bem, vai dar a frente da minha queda. Não, ó. Vamos entrar. Só, isso aqui na mão. Só isso aqui na mão. Pode vir aqui, né? Viu? 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 O que vai entrar na mão? É só isso aqui, ó. É só isso aqui, e essa mão, o cotovelo nas costas. Isso aqui, o peito empurrando. O peito olha um pouco para ajudar. Isso. Pera aqui, Miguel. Miguel, vai vir aqui na porta. É, preguiça. Ó, a camisa tá... Aí. Viu? Seguinte. Por quê? Puxei, ó. Perdeu aquele nível. Perdeu? Perdeu? Ele tá caindo. Eu já vim pra morrer aqui, ó. Viu? Viu? Passando. Viu aqui, ó. Viu aqui, ó. Viu aqui, ó. Não, não. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Viu aqui. Viu aqui. Tem que pegar o equilíbrio, pra colocar. Viu caindo aqui. Viu aqui, ó. Cheio da perna. Cheio, ó. Viu caindo aqui com ele. Não há necessidade. Não há necessidade de passar os ganchos. Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade. Pode passar, mas nem precisa. Não há necessidade. Porque depois que estão aqui, não tem mais nada que eu posso fazer. Não informe aí, eu posso escapar. Aqui, ó. Não tem mais. O peito aqui, ó. Pressionando a cabeça. O peito é pro caminho nunca. Diferente do Mataleão, eu tô aqui. Você vai travar o braço, até que não se encaixar. Aqui, não. Não dá pra ver.